Vocês vão, vocês conhecem o que é adivinha? São aquelas perguntinhas, o que é, o que é? Faz isso, faz aquilo. Aí você tem que tentar descobrir. E eu trouxe, preparei um monte dessas adivinhas para a gente fazer, entre aspas, uma brincadeira, só com palavras que tenham as letrinhas que nós vamos estudar. Está bem legal, não sei se vai dar tempo, preparei para a gente fazer hoje. Mas se não der tempo, não tem problema, amanhã a gente continua. Mas vamos iniciar com a correção, tá bom? Depois a gente vai para o estudo dessas palavras, certo? Aí vamos lá, abrir o caderno de vocês. Abram aí o caderninho de vocês na atividade do dia 4. Pronto, né? Que foi a atividade, que eu abri aqui o meu, que foi a atividade de sexta-feira, do caderno. E foi para encerrar o assunto da cedilha, né? A gente encerrou o assunto da cedilha. Quem gostaria de ler para mim a primeira questão? Tia, a câmera da tia está ligada? Não, meu amor, só um minuto, tá? Vamos lá. Eu quero ver aqui a primeira questão, mas deixa eu ficar no meu caderno. Certo. Agora não dá para ver, viu? Ok, amor. Muito bem. Todo mundo com o caderno aberto, para a gente fazer a correção. Sim, né? Então, vamos lá. A Maria Clara vai ler a primeira questão. Vamos lá, Maria Clara. Já está com o caderno. Complete as palavras com C ou C, D e depois responda a pergunta. Muito bem. Vamos lá. Leia aí o texto, Maria Clara. Tia, é para ler e também falar com o cedilha e o c? Pode só ler o texto, tá certo? Pode ler normal. Palhaço. O palhaço, bolinha, fez uma troca com o dono do circo, para não ter de ir à praça, pois estava com preguiça. Muito bem. E aí, o palhaço, né? É a primeira palavra que precisa aí de cedilha. A Sara colocou aqui no chat a forma que ela fez, né? Podem colocar também, tá certo? Então, palhaço, tem cedilha? Tem, né? Porque se não colocar a cedilha, vai ficar palhaco. E a gente não tá aqui, não tem essa intenção de escrever a palavra palhaço, né? Depois do palhaço, tem aí a palavra troca, né? Troca. Precisa de cedilha? Não precisa, né? Porque se colocar a cedilha, vai ficar troca, certo? Qual o dono do circo? E aí? Circo, né? Tem o som de S aí, circo. Será que eu tenho uma cedilha aí no circo? E aí? Não. Não precisa, né? Não precisa. Não precisa. Porque além de estar com o C no início da palavra, ainda é uma palavra que é o C juntamente com o I. A gente sabe que quando estiver junto com o I, o C não precisa de cedilha, certo? E depois aí do circo, tem que palavra? C. A palavra o quê? C. Praça. Praça, né? Pra não ter de ir lá. Cedilha. Cedilha, na praça, né? Com C. E a cedilha. Então, com cedilha, porque ele estava com o quê, gente? Com pre... Iça. Com preguiça. Muito bem. Mas a questão não termina aí. Tem um itenzinho aí, fazendo a pergunta. Qual é a pergunta? Maria Clara? Maria Clara? Você percebe alguma diferença entre as palavras acima com C e as com C? Dias. E aí? É uma pergunta pessoal. Qual é a diferença entre as pessoas que você percebe? Oi. Eu posso ler? A resposta? Sim. Pode sim. Se o C e a cedilha tem o som de S. Muito bem. O C e a cedilha tem o som de S. E vocês colocaram o que mais? Pode falar. Clarice? Eu coloquei sim. Porque ambas possuem som diferentes. Ambas possuem som diferente. Muito bem. Alguém mais colocou alguma coisa? Alguma coisa? E eu só botei sim. Tá certo? Tem que explicar, meu amor. Qual a diferença? Aí tu escreve alguma diferença que tu vê entre o C e a cedilha. Sim, eu posso falar a minha resposta? Pode. Pode sim. Sim, porque tem som diferentes. Muito bem. Então, os dois aí, né? Tem som diferentes. O C e a cedilha tem som de S. Vocês iam colocar qualquer diferença que vocês... Que vocês vissem. Pablo, aqui é o terceiro ano. Certo? Então, a Charly Maia não é para estar aqui também, né? Como é? Acho que foi porque eu entrei errado. Foi, amor. Você deve ter clicado no link errado. É só sair e tu procura o link do quinto ano. Tá bom? Vamos lá, gente. A Lívia vai ler a segunda questão. Vamos lá, Lívia. Você deixa eu ler a minha, dá um? Pode ler. Eu botei sim. Sim, o S ou o C está em som de S. Muito bem. É que nem a Sara, né? Está correto. Vamos lá, Lívia. Complete as palavras com o C ou o C cedilha. A. Abraço. Eu botei cebola. A C morcego. D. Mácio. Macio. É criança. É cigarro. E G bacia. Tia, a gente desligou teu microfone. Desculpa, fui eu mesma. Abraço. É com o seu ou com o Cedilha? Cedilha. Cedilha. Cedilha, né? Cedilha. 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 Cébola. C. Ok. C, né? Nada de cedilha, né? Isso. Muito bem. Morcego. C. 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 Nada de cedilha antes de E. Muito bem. E macio. Tem cedilha. Tem cedilha, né, gente? C. 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 Não tem. Não tem. Muito bem. Nada de cedilha antes de E. E criança? Tem cedilha. C. 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 Tem cedilha. Perfeito. E cigarra tem? Tem c. 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 Tem c. C. Tem c. Parabéns. Tem c, né? E bacia tem c cedilha? C. 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 Por quê? Nada de cedilha antes de I ou de E ou no início de palavras, né? Muito bem. Agora vamos aí à última questão. Para a gente encerrar o assunto da cedilha. E aí? Quem quer ler? Eu, tia. Pode ler. Quando usamos C, a palavra apresenta outro som. Copia as palavras aplicando a cedilha. E aí? Qual a palavra? As palavras que tem aí, Paco. Pode ler. Faca, louca, tranca e foca. Forca. Forca, né? É aquela forca. E como foi que ficou essas palavras quando a gente trocou o C pelo C e cedilha? Como foi que ficou? Fácil. Faca virou o quê? Fácil. 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 Louca, virou o quê? Louca. 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 Tranca. Tranca, virou o quê? Trança. 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 Muito bem. E porca virou? Porca. 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 Perfeito. Muito bem, meus amores. Então, nós encerramos agora o estudo da cedilha. Nós já estudamos bastante, já fizemos ditado genial. Então, todo mundo já aprendeu as regrinhas aí da cedilha, né? Então, agora vocês podem guardar o caderninho de vocês, tá bom? E vocês vão abrir o livro de vocês lá na página 204. Vamos lá. Página 204. Quando vocês abrirem o livro de vocês, vocês vão ver que na página 204... Eu já abri, tia. Ótimo. Também. Também. Ótimo. Então, vocês estão vendo aí, né? No livro de vocês, que tem assim. Trabalhando a ortografia, palavras com... Ân, ên, 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 ên. A gente vai ver que essas sílabas aí, essas letras, têm uma coisa em comum. Antes de nós lermos o texto, quem consegue já identificar o que é que essas palavras têm em comum? Alguém consegue identificar? Essas palavras, não. Essas letrinhas, o AM, o AM... Vocês conseguem identificar ou não? Não. Vamos ver o texto, né? Olha, o texto abaixo, quem tem? Abaixo. Se chama... Professora. Oi, meu amor. Todas as palavras com... É... Espera. É acompanhado com A, E, I, O, U... Muito bem, Isaac. Primeira observação do Isaac. Certo? Todas as palavras, né? Todas as letrinhas aí, o M, tanto o M quanto o N, são acompanhadas das vogais. Né? A, I, O, U. Muito bem. Primeira observação, correta. E tem outra observação, que todas aí, né? Por exemplo, o AM com AN tem o mesmo som, de AN. A gente vai ver isso daqui a pouquinho nas palavras. Certo? O texto aí, o poema que nós vamos ler, se chama Amor. A Sara vai ler. Tá bom? Vamos lá, Sara. A Sara vai ler o poema e a Maria Clara, que pediu pra ler também, vai ler esse quadro verde. Tá bom, Maria Clara? Vamos lá, Sara. Amor, é parecido com o campo florido. Tem sabor de pundi, de caramelo com casquinha de açúcar queimada e cobertura de marshmallow. Pode ser também quando alguém cuida de um neném ou talvez quando canta uma história bonita. Mais de uma vez. Tem cheiro de sabonete, tem gosto de sorvete e é como um brinquedo, é como um segredo. Tem que ser grande, maior que o mar. Tem que ser lindo, de fazer chorar. Muito bem. É um poema super lindo falando sobre o amor. Eu quero, antes de nós observarmos as palavras destacadas desse poema, desse texto, eu queria que vocês me dissessem qual é a parte mais bonita do poema. Meus amores, infelizmente, o texto é pequenininho. Não tem mais o que ler a outra partezinha. A Maria Clara pediu pra ler. Tá bom? Mas vamos lá. Eu quero que vocês procurem o texto. Primeiro a gente vai trabalhar o texto. Qual é a parte do texto que vocês acharam mais bonita? Lembrando que o texto está dando a definição de quê? Do que é o amor. Só que ele está dando a definição do que é o amor de várias visões, com vários exemplos. O autor do texto, ele não disse se o amor é isso e isso. Ele comparou o amor com várias coisas da vida. Qual foi a parte do texto que vocês acharam mais interessante? Procurem aí. Podem procurar. Aí vocês me dizem. No microfone. Pode dizer no microfone. E aí? Qual é a parte mais linda do texto que vocês acharam? Vamos lá. Tia, o texto é tão bonitinho que eu não sei nem qual é que eu achei mais bonito. Muito bem, Maria Clara. A Maria Clara achou o texto tão lindo que ela nem consegue escolher uma parte. E vocês? Conseguiram escolher uma parte que... Nem eu consegui, Tia. Não conseguiu também? Porque é muito bonito, né? Todo mundo acha tão bonito que ninguém consegue escolher uma parte. Realmente, ele é lindo, né? Ele compara o amor com um monte de coisa legal, né? Com... Com... Tia! Oi, amor! Minha parte preferida pode ser também quando alguém cuida de neném. Porque quando cuida de neném é com amor. É verdade. Por isso que ele colocou aí, né? Que pode ser também quando alguém cuida de um neném. O que é que ele quer dizer com isso? Que quando alguém... Eu posso? Eu posso, daqui a pouco, tá? É o que a Sara já falou, né? Que quando a gente cuida de um neném, normalmente a gente cuida de um neném, né? De um bebê, com amor, com cuidado. Pode ser, Isaac. Isaac e Bruno, pode falar. Toma aí. É parecido com um campo florido. Tem sabor de pudim, de caramelo com casquinha. De açúcar queimado. Gostou mais dessa parte, Isaac? Uhum. Muito bem. Todo texto é lindo, né? Ele fala de um campo florido. Imagina um campo cheio de flores, né? É a coisa mais linda mesmo. Aí vamos lá agora observar, meus amores. Sair, né, dessa parte de observar o texto. Que é um texto super bonito, super lindo. E vamos lá observar as palavrinhas que tem aí. Tá certo? Quais são as palavras em azul? Um. Observem aí, né? Um. Pudim. Também. Alguém. Neném. E contam. A gente vai ver que essas palavras têm alguma coisa, né? Aí, de parecido. Maria Clara, leia aí o quadro, veja, amor. Você tinha pedido pra ler. Todas as palavras descartadas no texto que você acabou de ler, tem sílabas terminadas em vogal. M ou vogal N. O O N e O N no final da sílaba faz com que a vogal seja pronunciada com som nasal. Com som nasal. Com som nasal. Ou seja, todas as palavras, né, quando elas terminam com M ou N, elas saem com som nasal. O que vocês entendem por isso, gente? Som nasal. O que é um som nasal? Quem sabe explicar as suas próprias palavras? Eu acho que eu nem aprendi ainda o que é som nasal, tia. Ainda não sabem? O som nasal é um som que sai anasalado. Ou seja, como se fosse pelo nariz. Quando você tampa, né, o seu nariz, você fala algumas palavras. Tem algumas, vocês já fizeram isso? Acho que toda criança já fez isso, né? Tampar o nariz e falar alguma coisa. E o som sai diferente, né? Sai anasalado. Depois testem aí. É, você tampa o nariz e fala alguma palavra, viu? E a palavra sai com som anasalado. Como assim? É como se estivesse saindo, né, um som diferente por conta que o A está saindo pelo nariz. Né? E aí o som fica anasalado. Quando a gente fala pudim, se você tampar o nariz, você vai ver que você vai falar a palavra pudim diferente. E esse som eu chamo de som nasal. É um som que sai pela área do nosso nariz, né? Tem várias palavras que são nasais, né? Como mamãe, mamão. Certo? Então, e todas as palavras terminadas com M, o M tem isso em comum. Certo? Pra gente descobrir quais são essas palavras, né? Como são escritas essas palavras, a gente tem que prestar bastante atenção. Certo? Mas existe uma regrinha bem fácil, bem fácil, pra gente descobrir se a palavra é escrita com M ou com N. Por exemplo, vamos aqui pensar em uma palavra que tem M, uma vogal mais M, uma vogal mais M. Me digam aí uma palavra que eu vou dizer uma e vocês vão me dizer outras, tá bom? Primeiramente, por exemplo, a palavra bom, bom. Vou colocar aqui no chat pra vocês. Bom. Bom. Bem aí no meio da palavra, tem uma letrinha, uma vogalzinha mais M, no final da palavra também. Porém, bom, bom é uma palavra bem fácil, né? De se escrever. Mas algumas palavras a gente fica confundindo. Se escreve M ou se escreve N. Vocês lembram de qual é a regrinha pra gente saber se no meio da palavra escreve M ou N? Quem é que lembra? Antes de P e B, só pode ser o M. Exatamente. No meio da palavrinha, se você ficar em dúvida se é N ou se é M, você vai olhar qual é a letrinha que vem depois. Se for P ou B, escreve M. Se for qualquer outra letra do alfabeto, se escreve N, certo? Aí vamos aí pensar em outras palavras. Pensem aí em outras palavras que tenham uma vogal mais M ou uma vogal mais N. No meio, no fim. Quem é que consegue pensar? Vamos pensar em outras palavras. Eu já falei bom, bom, né? Todo mundo observa lá. Agora pouca pessoa. Consegue lembrar agora? Tem várias palavras, gente. Vamos lá. Tem o M, né? Que o Abner colocou aí, que termina com o I mais o M. Tem o andar, né? Que a Maria Clara colocou. Muito bem. Pode ser essa sílaba, gente. Tanto no final, quanto no meio. Quanto no meio, tá? Pompão. Contar? Contar. Entendi. Contar, né? Acho que é isso. Colocar aqui no espéu. Ansioso. Ansioso. Então tem várias palavras. Tia, tem também nome de pessoas, né? Tem nome de pessoas. Deixa eu ver aqui no chat. Pode colocar nome de pessoas também. Moda. Moda. Ah, vocês estão confundindo. Tá bom? Por que a gente está confundindo? Porque vocês estão colocando, ó. Moda, Maria e moça. Certo? Vocês escreveram as palavras corretas. Mas essas palavras têm a ver com o que nós estamos estudando agora? Não. Por quê? Deixa eu explicar pra vocês. Não pode ser palavra que seja M-A, M-E, M-I, M-O, M-U. Tá certo? Tem que ser a vogal primeiro. Tá certo? Tem que ser a vogal antes. Certo? Moda. Não tem o O, M, tem o M-I, M-O. Tá? Contrário. Certo? Procurem palavrinhas que a vogal venha antes do M ou antes do M. Entenderam? Pensem aí em outras. Vocês que colocaram Moda, Maria e moça. Ó. Pompom, correto. Porque tem o O e o M. Onda, correto. Jardim, correto. Ana, correto. Bom. Pimpom, jardim também. Antes. Anel, né? Correto. Contam. Muito bem. Todas essas palavrinhas que vocês colocaram têm a vogal. Mais o M ou mais o N. E vocês conseguem entender, perceber uma coisa? Que tanto o AM quanto o AN têm o mesmo som. Né? O EN e o EM têm o mesmo som. E assim sucessivamente. O que é que vai definir se a gente vai usar o AN ou o AM? A letra que vem depois. Certo? Hoje não deu tempo a gente fazer a brincadeira do que é o que é. Mas amanhã a gente vai corrigir. A gente vai fazer uma brincadeira parecida com aquele ditado genial que a gente fez. Certo? Mas é diferente porque vai ser em forma de adivinha. Tá bom? Então, meus amores. Desejo a vocês uma boa tarde. Correto. Ombro, dança, ponta, amor. Tudo. Eu estou observando tudo. Correto. Tá certo? Desejo a vocês uma boa tarde. Eu quero a cidade de casa. Beijo. Página 205 e 206. Tá certo? Tchau. Beijos. Fiquem conosco, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Beijo. Beijo. Bom dia, amores. Bom dia. Bom dia, tia. Bom dia, tia. Quinta-feira. Bom dia, tia. 10 de novembro de 2020, nós já estamos começando a nossa aulinha de matemática. Lembrando que a tia entra aqui oito horas, que já são oito horas, e a tia sai oito e meia. Oito e meia tem intervalinho de vocês de vinte minutos. Aí vem outro... Bom dia, tia. Bom dia. Vem outro professor e a tia vai pro quinto aninho, tá certo? Pro quinto ano. Com duas aulas que eu tenho lá. Gente, bom dia. Gente, ó. Próxima semana são os simulados, tá certo? Começam os simulados e só haverá simulados. Não haverá aula, tá certo? Viu? Não haverá aula. Somente os simulados, tá bom? Viu? Gente, ó. Vamos abrir o nosso caderninho naquela... Que era assim, ó. Tia, eu gostei dessa atividade. Não é interessante? Porque ela envolve tudo que a gente vê. Tia, qual é a hora que vai começar o simulado? Segunda-feira. O horário. O horário... O horário passado, quando foi o horário da bimestral, ele entrou oito horas, foi? Não me responde. Meia. Oito? Não. Quando foi na bimestral, que era só a prova, ele não foi com a aberta. Era oito horas, era? Sete e meia. Eu acho que sete e meia. Sete e meia e começa, tá certo? Mas amanhã a gente informa tudo bem direitinho. Obrigada. De nada, porque vai haver os conteúdos direitinho também pra você...